Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, qual que tem ninguém Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido E fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Espírito me, where my trust is with that voice And you all come, I'm ready for you Take me deeper than my people Você fala isso E eu acho que a gente tem mais forte A presença do nosso Senhor Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher De tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, qual que tem ninguém Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido E fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Espírito me, where my trust is with that voice And you all come, I'm ready for you Whatever you do, I call Take me deeper than my people But they make me stronger Chama que a banda é boa e sem babichão Sempre